Livre-se de pelos indesejáveis e sinta-se bem com seu corpo. Depilação feminina e masculina no conforto da sua residência. Agende já o seu horário no telefone. 9-98-58-9944. Zinha Depil, sempre pronta para atendê-lo. As oito equipes, que era a nossa meta, as primeiras oito que se inscrevessem, realmente nós íamos encerrar a inscrição. E como aconteceu, realmente estão as oito inscritas para o torneio de beatsoccer. O beatsoccer, lembrando, no dia 10 de fevereiro, né? Isso, então nós temos a Lojas Teteia, Nacional Parador Pub, Senegal, Barcelona, Arroio Ipiranga, Galáticos, Maciel e Bonde da Renata Independente.